Para uma intervenção final, Sr. Deputado José Soeiro do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, já reconheceu que de facto não era correto aquilo que disse, porque o projeto do Bloco de Esquerda efetivamente entrou no dia 19 de janeiro de 2016 e a discussão pública acabou há um ano, no dia 25 de março de 2016, por isso é que pôde citar os parceiros. Mas queria deixar isso resistado. Agora, o que é caricato é o CDS vir a este debate procurando fazer-se passar por porta-voz da CGTP e dos sindicatos, Sr. Deputado. Foi o elemento mais caricato deste debate. Sra. Deputada Clara Marques Mendes, o objetivo do projeto do Bloco de Esquerda é alargar o âmbito da ação especial de reconhecimento do contrato de trabalho, não apenas aos falsos recibos verdes, mas a todas as formas de dissimulação de um contrato de trabalho. basta ver qual é o objeto do projeto de lei. O objeto do projeto de lei é aplicar esse mecanismo não apenas aos recibos verdes, mas ao conjunto dessas formas de dissimulação dos contratos de trabalho. Além disso, Sra. Deputada, há aqui medidas concretas, por exemplo, que permitem que o empregador não use a bomba atómica, de despedir o trabalhador ou de o dispensar, porque nem há contrato, entre o momento em que a ACT verifica que devia haver um contrato e o momento em que o Tribunal decide. E isso é objeto de um compromisso que está estabelecido entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista, que já tem a expressão no Orçamento de Estado e que será objeto de um texto conjunto entre os dois partidos apresentados na especialidade. E por isso, com o trabalho conjunto desta maioria, estas alterações serão lei em breve. Fizemos esse trabalho ao longo de meses e quer queira o PSA e o CDS, quer não queiram, vai mesmo haver alterações para estimular o combate à precariedade e para garantir os direitos dos trabalhadores. Muito obrigado. Muito obrigado. Para também uma intervenção final da sua bancada, o Sr. Deputado António Filipe...